Vou atravessar o Parque da Redenção, nas escuras, vamos ver a situação, quem está com Deus não precisa ter medo de nada, assim eu creio, então eu vou atravessar aqui sem problema, e hoje vou acabar com uma lenda urbana aqui de Porto Alegre, vou atravessar a Redenção de noite, é super seguro, não vai dar nada, estou aqui com o Marcos, com o Cris também, e é isso aí, vamos lá galera, vou atravessar a Redenção, não vai dar nada, Até mais, fui, aí, tranquilo, numa boa, vamos que vamos Ah, queera de calcinha Ao canal Turista 7 Eu sou o Arley E neste conteúdo, meus irmãos Fazendo um tour noturno No Parque da Redenção em Porto Alegre Nunca façam isso Pessoal, qual o lugar mais perigoso de Porto Alegre? Na minha opinião, não há Na minha opinião, né? Cada um, cada um Então, pessoal, ali vocês puderam perceber um pedaço do vídeo Do Lucas Sampaio Um outro youtuber mais conhecido Ele, ao ouvir falar sobre lendas urbanas Que há no Parque da Redenção à noite Então, ele e mais três amigos Fizeram esse desafio de atravessar o parque à noite Então, eu mostrei um pedaço ali Olá, eu sou o Lucas Sampaio E hoje eu vou acabar com uma lenda urbana aqui de Porto Alegre Vou atravessar a Redenção de noite Porque eles quiseram quebrar Essas lendas urbanas fazendo esse desafio E então, pessoal, eu fui pesquisar Sobre essas lendas urbanas Claro, já conheci algumas histórias Do que acontece durante a noite ali no Parque da Redenção, né? Nós sabemos que é um lugar onde há muitos mendigos Que ficam ali durante a noite Buscando um aconchego Um lugar ali para ficarem ali Buscando moradia Já soube também muitas histórias de usuários Que ficam transitando para aquele local durante a noite E que ali também é um local de prostíbulo Que acontecem muitas situações nesse sentido E ali também por ser um local onde há o anfiteatro Onde há muitas festas ali Às vezes ao público Festas gratuitas E isso faz com que também durante a noite Nos finais de semana Podem ocorrer esse tipo de acontecimento Mas eu não tinha ido muito a fundo No que acontecia além disso Mas foi nessas pesquisas, pessoal Que eu fui me surpreender E vocês também vão se surpreender com isso Imagine que você está caminhando por uma rua Por uma praça Ou por um parque assim como esse E aí você tem a nítida impressão De que tem alguém te seguindo Te observando Aí você para Olha E não encontra nada Aí você segue a sua caminhada A sua corrida E dá de frente com essa imagem É, isso é novo para mim Eu não sabia disso Antes de atravessar a redenção Agora fica a pergunta Se eu soubesse disso Eu teria atravessado O parque da redenção E naquele horário No parque da redenção Em Porto Alegre Um homem está se fantasiando de Billy E tocando o terror nas pessoas A Alina Fotógrafa do jornal Correio do Povo Estava trabalhando Quando percebeu a aproximação do homem Estava aqui caminhando Era cedo, né Tipo 8 e 10 8 horas da manhã E estava fotografando para o jornal Fotos de inverno e tal E aí que a pouco Chegou uma pessoa Arrastando os pés E dando um susto assim E era mascarado E eu Ok, é uma brincadeira Pensei assim Que era uma brincadeira E não Ele continuou Arrastando os pés E fazendo assim Virando E com a máscara Foi ela Quem tirou essas fotos Assim que se afastou Eu fiz de longe Com a teleobjetiva Eu me dei conta Ah não Vou fazer um registro E ele olhou para mim Ele fez de novo Ele dobrou a cabeça Assim Mas aproveitando O gancho Pessoal Disso Eu lanço aqui Um desafio a vocês Se o canal Bater 100 mil inscritos Até o dia 4 de março De 2025 Eu atravesso novamente O parque da redenção E tenho que permanecer Dentro do parque No mínimo 20 minutos Combinado? Combinado? É, eu sei que Será muito difícil Isso acontecer De chegar aos 100 mil inscritos Então Vou aproveitar E lançar Esse desafio A vocês Certo? E claro Se acontecer De bater O 100k Antes Eu irei Fazer Pagar Antes O desafio Que é o justo E o correto Mas a pergunta Pessoal O que é que Eu estava fazendo Ali Essa hora da noite No parque Da redenção Sozinho Atravessando Aquele parque Ali Seguinte A minha filha Ela mora Próximo Daquele local Ali E Nós tínhamos Um encontro Então Eu fui visitar Ela novamente Nós nos encontrar Ali E dar um rolê Passear Sabe E Só que daí Eu fui descobrir Que eu Atravessando O parque Da redenção Isso Iria me economizar Uma hora De tempo Eu apenas Atravessando ali Não fazendo toda a volta Lá Como eu ia Pelo centro Daí pela Borges E ia lá Na cidade baixa E por ali Eu atravessando Só o parque Da redenção Me economizaria Uma hora Então Por isso que eu passei Por ali Esse horário E fui fazer Esse caminho Diferente Mas Deu tudo certo Graças a Deus Tá E cheia de enrolação Também Tá mostrando O vídeo aqui É claro Eu atravessando O parque Talvez Vocês querem ver Eu Como foi Eu atravessando O parque O que aconteceu Bom pessoal Medo de nada Medo de nada Assim eu creio Então eu vou Atravessar aqui Sem problema nenhum Eu achava Que era bem mais escuro Mas a praça É bem iluminada Tem bastante luz Claro Tem umas partes Ali Acho que a parte Da lagoa Deve ser mais escura Ali não tem O porquê Eu ir agora Então Não vou precisar Ir por ali Aqui Aqui é um pouco Mais escuro Pessoal Aqui já começou A ficar mais estranho Pessoal Tem um pessoal Ali No escuro Ali Então pessoal Aqui já está Mais tranquilo Cheguei numa área Mais aberta E iluminada Deu tudo certo Pessoal Estou a poucos metros Acho que um quilômetro Ainda Quatro por trás Oswaldo Areia Estou aqui Bem num monumento Aqui Monumento Aos pracinhas Exército brasileiro E logo ali O colégio militar Aquela parte amarela Ali E aqui A praça Tem Tem um tiozinho Dormindo ali No banco Essa parte aqui É mais tranquila Mesmo pessoal Mais iluminada Mais aberta Então é mais tranquilo Agora tem esse corredor Aqui Mas Pra chegar na protásio Ali Ali é Oswaldo Aranha Eu falo protásio Porque é a continuação Mas ali já é bem iluminado Então aqui já é mais tranquilo Então não tem mais aquele Mas foi feito um desafio Se gostou do conteúdo Já deixa o like Se inscreva no canal Do Turista 7 E outra hora Quero estar fazendo Um vídeo aqui Apresentando A redenção Parque Farroupilha Também Se chama Na verdade Se chama Parque Farroupilha Mas Popularmente A gente chama de Redenção Você percebe Que a gente vê As pessoas utilizam Como moradia Banco Os irmãos ali Que não tem Onde morar Onde residir Aqui o campo Aqui já tem um monte De pessoas Aqui A parte mais esportiva Aqui Então aqui o Parque Da Redenção Em Porto Alegre Então A noite Olha pessoal Foi legal fazer esse vídeo Não é todo mundo Que vai atravessar aqui Não Não sei se Porque eu conheço Mas foi bem tranquilo Confiando em Deus No maior No criador Não tem que ter medo É um lugar bom Para vir fazer atividade física E eu confesso Que eu estou precisando Pessoal Estou precisando mesmo Bom Depois Depois de ver Todo aquele cenário Da catástrofe Que aconteceu As enchentes Que ocorreram Ver o cenário Ver poços As águas baixar Então aquilo ali Tudo mexe com a gente Mas é bom ver Esse cenário Diferente Nessas partes Em Porto Alegre Onde não foram Atingidas Então Conseguir Ver as coisas Um pouco diferente Tirar um pouco Aqueles pensamentos Da cabeça Daquelas coisas E Nossa Tudo se renova Então pessoal Missão cumprida Logo ali já é A protássia Esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Um forte abraço aí Deus os abençoe Até o próximo vídeo Pus